Olá, está no ar o Conexão Assembleia. Como você sabe, nosso programa traz temas importantes para o cidadão paulistano que podem provocar ações parlamentares. No programa de hoje vamos discutir custo de vida, moradia e lazer para os jovens carentes. Aqui em nossos estúdios, para nos ajudar a entender melhor esses temas, temos o deputado estadual Márcio Camargo, do PSC e o deputado estadual Orlando Bolsoni, do PSB. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui nesse Conexão Assembleia. São Paulo foi eleita a cidade mais cara do país. A repórter Silvia Garcia foi conversar com a população e veja, os consumidores desapareceram das feiras, nem na Xepa, aquele momento em que os feirantes baixam os preços, eles se arriscam nas compras. Nos supermercados, a reclamação é generalizada. Os preços subiram e assustam as donas de casa. A solução é cortar os itens da cesta básica. está na boca do povo. Está comendo para todo mundo, né? A gente não fala, não grita muito, porque não adianta, vai gritar para quem, né? É tudo caro. Tudo. Não tem nada barato, mãe, não. Vai no mercado para a senhora ver a inflação. No mercado? É. Apertar de um lado, apertar do outro. Pouquinho, tudo e pouquinho, né? E no bolso também. Quanto você gasta mais ou menos em cada dez dias que vem ao supermercado? Em média de uns 150 reais. 150. Ano passado, um ano atrás, você gastava a mesma coisa ou era mais, com menos dinheiro comprava mais? Era bem melhor o ano passado. Com menos dinheiro comprava mais. Esse ano aqui parece que o negócio dobrou as coisas, né? Dobrou. Falar que viver em São Paulo está caro não é mais novidade para ninguém. E quem mais sente esta alta no custo de vida é a classe C. Marisa Ribeiro é dona de casa. Mora na Zona Leste da capital e faz uma verdadeira ginástica orçamentária para garantir que o dinheiro consiga cobrir todas as despesas do mês. Parque São Lucas, Casa da Marisa. O programa Conexão Assembleia veio até aqui na Zona Leste de São Paulo para explicar como anda a vida do consumidor, do morador de São Paulo, que aumentou o custo horrores. Tudo bem, Marisa? Como é que você está? Cozinha grande e bonita. Essa daqui, adorei. Ano passado, quanto que você levava na feira? 50 reais, mais ou menos. Por semana que você gastava? O que que dava para trazer? Ah, bastante coisa, assim. Comprava frutas, verduras, legumes, ovos, peixe. E dava para a semana toda? Dava. Agora você leva 50 reais, você traz o quê? Ah, bem pouco. Aliás, nem dá mais para levar 50 reais. Manga estava em promoção na feira. Esse milão eu também comprei em promoção, porque o rapaz trouxe, disse que era novidade, não estava vendendo. Eu comprei por um real esse milão. Um real esse milão. Hoje é dia de feira? Hoje tem dia. Hoje é dia de feira. Vamos embora lá que a gente vai te acompanhar. Vamos sim. São Paulo é a cidade mais cara no país. E ela também ocupa o décimo ranking mundial nesse quesito. E um bom lugar para a gente sentir esse termômetro, se os alimentos estão mais caros ou não, é aqui, numa feira como essa. O índice que aponta o custo de vida na capital acelerou de 0,57% em maio para 0,81% em junho. Na prática, parece que foi bem mais. Quanto a senhora já gastou nesse carrinho aqui que eu estou vendo, que está cheio até, né? 60. 60 reais. E dura quanto tempo isso daqui que a senhora está comprando agora? 50 dias. Antes a senhora gastava quanto num carrinho cheio desse? Ah, uns 30. A senhora está gastando o dobro agora para levar as mesmas coisas? As mesmas coisas. Menos. A Fê Comércio aponta que o aumento de preços, principalmente da luz e dos alimentos, está pressionando o custo de vida das famílias da região metropolitana de São Paulo. O índice que mede o custo de vida das classes sociais cresceu 8,94% nos últimos 12 meses. Para a classe C, a alta foi acima dessa média e ficou em 9,16% no período. É que esse é o cheiro verde, eu queria só a cebolinha. 10 reais. 10 reais? 10 reais. Rapaz, está caro? Ano passado você já teria vendido quanto? Por 4 horas aí de trabalho? Ah, já uns 100 reais já. Até mais. Hoje você vendeu o fato? Ixi, hoje vendeu o quê? 30 aí. 30? É, bem menos. Aumentou uns 30, 40% o preço da mercadoria, aumentou bastante. Seu lucro também aumentou 30, 40%? Não, diminuiu. Essa feira é uma das maiores da região. Tem mais de 80 barracas em meio quilômetro de extensão. E para onde se olha... Que movimento, né? É, sem nada, né? O povo está sem dinheiro. Só meio dia vem a turma aqui, viu? E aí, está bom o preço R$ 2,50? Ó, podia estar um pouquinho mais barato, né? Ou podia ter mais, né? Ou podia ter mais, né? Ou podia vir mais. E aí, tem negociação aqui? Dá para... Tem, tem. Tem? O que dá para fazer? Dá para fazer R$ 2,00 aí para vocês aí. Ai, melhorou. E aí, vai levar então? Vou levar. Os feirantes ali atrás estavam reclamando que a sacola dela está vazia, mas você falou uma coisa, né? Você não veio aqui para comprar muito? Não, eu vim para comprar o abacaxi e a couve. Não dá para dispersar a atenção e comprar alguma coisa que você se empolgou? Não, não, depois fica faltando para outras coisas, né? Para outras coisas. Então, para você, a feira encerrou? Encerrou. Encerrou. Acho que fez uma boa compra aqui? Fiz. Acho que fiz, fiz. Consegui uma negociação com o abacaxi. É, né? Foi bom. Antes de ir para casa, Marisa resolveu se arriscar no supermercado. O objetivo era encontrar sabão para lavar roupa. A princípio, eu vou dar uma olhada nos preços para ver se dá para comprar alguma coisa. Tá. A gente está aqui num corredor onde, quando a situação aperta, é onde o brasileiro deixa de colocar a mão no bolso, que é a parte de produtos de limpeza. Quem é dona de casa sabe, né? A gente gosta de comprar sempre aquela mesma marca fiel, para lavar roupa ou de amaciante, mas na hora que o dinheiro fica curto, a gente muda de produto. Você está fazendo a mesma coisa, Marisa? Estou fazendo. Não dá para ter fidelidade com o mar. Você falou que você comprava dois tipos, por exemplo, de sabão líquido, né? É, eu comprava um sabão líquido para poder lavar roupa. E aí comprava um mais barato para poder lavar o quintal. E agora? Só compra o mais barato para tudo. E faz tudo. Para lavar roupa, quintal. Quem frequenta supermercado já sentiu no bolso a escalada dos preços. A cada compra, menos itens e mais gastos. É aí que entra a velha estratégia de diminuir a lista e cortar alimentos considerados supérfluos. O que está mais barato, a gente pega, por exemplo, aqui. O que a gente vê que está muito caro, a gente vai numa outra casa, num outro supermercado. A carne, a senhora continua comprando a mesma coisa ou mudou a carne até no prato de casa? Mudou, bastante. Que carne a senhora tem comido ultimamente? Eu estou usando peixe, frango. Deixa eu perguntar para você aqui que trabalha atrás do balcão. Qual é a carne que está mais saindo aqui no supermercado em tempos de crise? O que está saindo mais no supermercado em tempos de crise é o A100. A100. Que é uma carne barata? É, uma carne que seria barata, na verdade. Eu compro a carne de vez em quando, né? Mas sempre não dá, né? E olha quem a gente achou aqui. Lembra do melão que a Marisa comprou por R$ 1,00? R$ 5,49. E aqui é o quilo, né? É o quilo. Lá você pagou R$ 1,00 a fruta. A unidade, é. Olha, um pedaço... R$ 2,93. Dependendo do... Ah, não, esse daqui já é o outro, mas cadê ele aqui, ó? Dependendo do pedaço mais para lá, ó... R$ 4,00. Dependendo do pedaço, R$ 4,19. Metade, né, ó? Metade. Metade. É, tem que gastar perna e tem que gastar sapato. Isso mesmo. Essa não tem jeito, né? Tem que gastar perna e gastar sapato para não se arrepender depois. Já pensou se ela tivesse comprado por esse preço aqui e achasse depois por R$ 1,00? Complicado, né? Complicado. Bom, Marisa, a gente viu a parte de... A gente viu a parte de produtos de limpeza e você deu uma passada aqui nos hotfruits. Vai levar alguma coisa do supermercado? Hoje não. Para ter uma ideia de como o custo de vida aumentou, basta ver esta comparação. Se você tinha R$ 100,00 em 1994, agora precisa de R$ 400,00 para comprar as mesmas coisas que gastava com R$ 100,00. O boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, que reúne as expectativas de inflação levantadas junto a mais de 100 instituições, traz uma estimativa de que o índice, neste ano de 2015, chegue a 9,32%, o que significa a maior alta de preços em 13 anos. As previsões para 2016 não são muito melhores. Deputado Márcio Camargo, é hora de apertar o cinto? É, realmente, boa tarde. É um prazer estar com você, Mauro. Deputado Bolsonaro, eu brinco aqui, que é o nosso professor aqui na casa. Me recebeu muito bem. Estou há pouco tempo aqui na casa, mas com muitos amigos já. Mas é verdade, é hora de apertar o cinto. Ainda bem que o povo brasileiro é bem criativo e pesquisa bastante. O exemplo do melão ali, de R$ 5,49, ela pagou R$ 1,00. Isso a gente tem que fazer. O duro é tempo para a gente fazer isso. Eu, particularmente, sou uma pessoa que quase não vou ao supermercado. Minha esposa que vai, tenta pesquisar, mas ela trabalha também. Então, fica muito difícil para a dona de casa, que é diferente de antigamente, que ela só era dona de casa. Hoje a mulher também trabalha e fica muito mais difícil para ela poder pesquisar o preço. Nas conversas de amigo, de amigas, acho que vão pesquisando. Mas o custo de vida, a gente tem a conversa de 10 conversas do dia, 5, sobre os preços que estão aumentando a cada dia. Agora, a esposa traz para casa essa conversa. Quando ela sai do supermercado e volta com as coisas, sempre vem com coisas a menos, né? Sempre vem com coisas a menos e pedindo sempre mais para pagar as despesas de casa, né? Que todo dia está aumentando mesmo. Deputado Orlando Bolsonio, o senhor que tem na economia, uma das suas áreas de atuação, os principais pontos de combate. Por onde começar o bom combate? Eu quero uma honra estar com o deputado Márcio Camargo, com você, Márcio, e discutir temas que são caros, tanto para o deputado Márcio quanto para mim, que é a questão do consumo responsável. O deputado Márcio, que foi secretário de meio ambiente, ele tem essa, já tem passado essa experiência para nós aqui. E começa, interessante, na casa, né? Começa aí quem, as melhores economistas do país são as donas de casa. São elas que primeiro percebem a inflação, são elas que primeiro, elas que têm esse cuidado de gerenciar o orçamento de casa, fazendo escolhas, como foi demonstrado, inclusive na matéria. O Boletim Focus, ele nos dá notícias boas, né? Fala da inflação bater, passar de 9% nesse ano, como a matéria informou. E, às vezes, o custo de vida, ou seja, a inflação no lar, ele é maior do que a inflação medida. Apresentada. É porque a inflação medida, ela leva em conta outros detalhes, como viagens, passagem de avião. E, normalmente, já vinha sendo assim o caso dos alimentos, eles têm o risco de, inclusive, extrapolar essa inflação de 9% que o governo prevê. E essas saídas que o deputado Márcio falou e também falaram, vocês levantaram na matéria, tem que buscar, comparar, substituir. Então, isso é um consumo consciente. Cada vez mais nós vamos ter que nos dedicar a exercitar essa capacidade de boa relação com a natureza e com essa do consumo. Quais são os principais pontos dessa crise econômica, deputado Bolsonaro? Ela tem uma crise institucional, política, ela tem, então, ela acaba repercutindo na questão econômica. Também é o fim do modelo. Isso que a matéria mostra é o fim do modelo do consumo, de auto, financiando o desenvolvimento através do consumo e do crédito. Esse é outro ponto. Hoje, uma em cada quatro pessoas, ela está endividada, ela manifesta preocupação com dívidas. Então, esse modelo está no final. Há uma passagem, uma travessia e, deputado Márcio e eu, que estudamos a questão do desenvolvimento sustentável, nós vamos ter que evoluir para um novo modelo de desenvolvimento, um consumo mais responsável, com austeridade nas despesas públicas. E nós ficamos muito vulneráveis à crise externa. Veja que uma crise na China vem ter impacto aqui no Brasil e, por incrível que pareça, atinge, inclusive, os custos. Por exemplo, os produtos agrícolas dependem de insumos que são importados, sobe o dólar, sobem esses custos. Então, nós vamos ter que passar esse período aí, que deve ir até o final do ano que vem, para começarmos um novo ciclo de desenvolvimento econômico. E é o consumidor que vai tratar do bom combate, fazendo esse trabalho de comparação de preços. Exato. E é uma coisa que o brasileiro já esteve acostumado a fazer em outras épocas. Exato. É uma... eu acho que nós trabalhamos, devemos trabalhar também, não só a ação política, não é só fazer leis, eu discutia com o deputado Márcio Inclusivista, mas também a questão de formar uma nova cultura. O consumidor, então, o cidadão, ele tem, hoje esse papel foi quase que impingido a ele, mas ele é quem vai nos também contribuir para a estabilidade dos preços. O consumo, quando o consumo ele é seletivo, ou seja, você compra, substitui o produto pelo produto da época, que o preço é menor, você também força a queda dos preços. Deputado Márcio Camargo, o senhor compartilha da opinião do deputado Orlando Bolsoni. O consumidor vai fazer esse papel ou tem algo que os executivos, nas três esferas, na federal, na estadual e nos municípios, possam fazer alguma coisa? Mauro, eu acredito muito na educação financeira. Eu acho que a população, a gente vê os jovens falando de dinheiro, jovens já que começam a trabalhar e ter o seu dinheiro, com o crédito muito fácil que essa política econômica surgiu ano passado, desses últimos anos, o brasileiro se endividou bastante. Ele não soube lidar e não soube poupar. O brasileiro não tem esse costume de não poupar. Meu pai falava que era um grande pão duro, mas não era. Uma pessoa que teve altos e baixos como qualquer um na vida e nos ensinou que o dinheiro não aceita desaforo mesmo. Eu conheço pessoas que ganham hiper bem, mas gastam mais do que ganham e pessoas que ganham muito pouco também, mas conseguem guardar um pouco. e falam, poxa, como é que você ganhando um pouco você consegue? Porque é uma educação financeira. O governo ainda não dá essa educação financeira para a população. Eu acredito muito nisso. Se nós investirmos nisso, tanto o governo municipal, estadual e federal, educar o povo a mexer com o dinheiro, que o dinheiro não aceita desaforo. Mas acho que essa é a palavra, professor Bolsoni, a de concordar com a gente. No nosso dia a dia a gente vê isso. Hoje, nas nossas conversas, conversando com as pessoas, quantos que falam que estão endividados, procurando o crédito de emprestar dinheiro muito alto hoje no país, os juros muito altos, os juros do cartão de crédito. Então, isso abala muito. E aí, vai se comprando aquela compra que chega numa hora, num momento de crise, não tem a poupança para se manter, o desemprego aumentando também. Então, não vejo. Hoje, eu conversei com um grupo de empresários. Eles falaram que a notícia boa deste ano, que o ano já está acabando. Foi a notícia que eles falaram que tinha notícia boa. Educação financeira, porque quem não planeja não tem futuro. E se você não planeja, você não consegue, por exemplo, chegar na casa própria. E a conquista da casa própria ainda é uma luta para milhares de famílias que vivem em São Paulo. Somente aqui na capital paulista existe um déficit habitacional de cerca de 700 mil unidades. E enquanto aguardam, muitas dessas famílias se sujeitam às condições precárias de moradia. Já outras tantas arregaçaram as mangas e foram em busca de uma casa. São os integrantes dos movimentos de trabalhadores sem teto que dividem espaço e dignidade em acampamentos espalhados pelas cidades. Todo mundo tem um sonho, certo? Tem um que é sagrado, mora no coração da maioria das pessoas. É a casa própria. Abrigar a família, a criançada, se livrar do aluguel que chega a comprometer até 80% dos orçamentos. Existem pessoas que fazem desse sonho uma causa, uma luta. O Carlos é um dos coordenadores do movimento dos trabalhadores sem teto e vai apresentar para a gente agora as famílias que vivem aqui. Nós começamos aqui com a primeira cozinha do acampamento, né? Que seria a cozinha central daqui do acampamento. E tivemos a necessidade de montar mais sete cozinhas. Isso tudo em 30 dias, mais ou menos? Tudo em 30 dias. O que as pessoas trazem, Carlos, para cá quando elas vêm? Elas trazem o material básico, né? Que seria as lonas, os bambus e o material para estar montando as cozinhas também. Hoje em dia, com o salário que o pessoal vive, né? Que seria em torno de 1.700 reais. Hoje em dia, ninguém tem a oportunidade de conquistar. A gente ouve muito que eles moram em albergue, que tem pessoas que não têm casa, que eles não têm mais condições de pagar aluguel. Eles querem um cantinho. Na realidade, aqui já é uma zona zeis. E também aqui tem projetos já para moragia. Só que tem uma nascente aqui no terreno. Então, assim, teve problemas anteriores que não dava para construir moragia devido a laudos que a CETESI tinha que liberar para construir. E assim, aqui tem proprietários, não só um só, são herdeiros de família. E ele também tem interesse, né? De o terreno ir para frente. A gente vai entrar agora aqui por uma dessas ruas, né? Pode-se dizer assim, para conhecer um desses barrabas. Que é o barrafo da Daniela. Vamos lá? Seguir a gente por aqui. Tem que abaixar um pouquinho e tomar um pouquinho de cuidado também para não bater no teto, porque é bem baixo. Ela colocou aqui, né, Daniela, um papelão para poder pisar, né? E tem uma cama aqui que a gente está vendo, suas roupas. Você dorme sozinha aqui? Sim. E nesse frio, como é que fica aqui dentro? É nas noites frias que nós temos que lutar, né? Pela nossa moradia digna. Você pagava aluguel antes? Morava com quem? Paga aluguel. Quinhentos. Quinhentos reais? E aí você não conseguia pagar? Estava morando sozinha? É, eu morava com meus filhos. Quatro filhos? Quer dizer, aqui não caberiam as quatro crianças. Não. A gente vai continuar por aqui, ó, com muito cuidado. Enquanto isso, mostrando para vocês o que são feitos esses barracos todos. A maioria de lona. A gente vê aqui que eles usam fita para pregar, né, para proteger da chuva. E nem sempre conseguem. Usam também outros materiais, como o bambu. Vou até apoiar aqui para passar. Quem tem, né, Débora, um pouquinho mais de dinheiro, investe um pouquinho melhor. Eles trampam, olha só. Cadeado e tudo. É. E engraçado, né, que tem cadeado na porta, mas é só um rasgão já entra. Mas é a forma de eles acharem que estão seguros, né? Segurar aqui para a gente não escorregar. Para vocês verem as dificuldades que eles enfrentam todo dia, andar já é difícil, porque está tudo cheio de lama e a gente está mal conseguindo se mexer. Quando a gente entrou, eu até comentei, não dá para ter ideia da dimensão, do tamanho dessa área. São ruas que vão descendo, vão para um lado, vão para o outro. Praticamente um labirinto de lama. A gente vai conhecer agora um casal que vive aqui, que é a Bruna e o William. Vocês podem mostrar a casa de vocês para a gente? Sim, desculpa que a gente estava arrumando aqui. É que a gente acabou de assortar. A gente estava reforçando aqui o plástico, tá? Dá licença. Posso entrar? Sim. Dá licença. Essa daqui é um pouquinho mais alta, não bate tanto a cabeça. Tem uma cama, uma cama box, onde eles dormem, né? O casal dorme bastante, cobertor, imagino que deve fazer muito frio aqui à noite. Bastante frio. Eu e o William, a gente é casado já há oito anos, com muita dificuldade de aluguel. Às vezes, um lugar, às vezes, até de área de risco. E a gente morando, pagando, às vezes, o salário que ganha. Qualquer dois cômodos aí, está um absurdo. Então, ou a gente trabalha para comer, ou trabalha para pagar aluguel. Se você trabalhar para pagar aluguel, você passa fome. Dá para ter terrenos enormes e parados, enquanto muitas pessoas estão em lugares que não têm condições nenhuma de morar. A gente andou uns 15 minutinhos de carro, continua na periferia de São Paulo, mas está chegando no Jardim Ângela. Para conhecer o acampamento Nova Palestina. Esse é um acampamento também do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, só que ele é bem maior. Em 2012, o IPL, a Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez um levantamento sobre o déficit de moradias no estado de São Paulo. Então, naquele ano, faltavam 1 milhão e 300 mil casas no estado. Só na região metropolitana, o déficit era de 700 mil moradias. Não existem levantamentos mais atuais sobre esse assunto. Mas só de entrar aqui no acampamento Nova Palestina, a gente percebe que a realidade aponta números bem maiores. Essa área aqui é Mananciais, é ZPDM, né? Só que no plano diretor que nós brigamos no julho do ano passado, foi aprovado para ser Z4, zona de interesse social, onde foi ter habitação. Porque que era destinado para ser 1 milhão de metros de parque. Aí nós brigamos para ter o quê? 30% de 1 milhão de metros para ter moradia. Além de nós lutar pela moradia, na luta pela saúde, educação. Tem 5 mil famílias cadastradas. A maioria dessas pessoas, as pessoas dependentes mesmo, que moravam na rua. Dependente da rua, de família. Ficar em casa de família, agregada com parente, pai, mãe. De favor. De favor. Hoje a gente está vendo que está meio deserto, né? Meio vazio. Porque tem um ato muito importante na Avenida Paulista. Que ato é esse? Esse ato aí é o lançamento da Minha Casa Minha Vida 3. Uma pressão. Uma pressão para o governo sentir que ele tem que lançar logo. Que nós só estamos dependendo desse lançamento. Eu vou porque eu vou atrás da minha luta. Porque eu quero conquistar uma casa. Uma casa, uma moradia. E aí de vários acampamentos, saíram muitas pessoas para se encontrar aqui, no Vão do Masp, na Avenida Paulista. Aí a gente encontrou gente do acampamento Palestina, do acampamento Paulo Freire, que a gente visitou durante toda essa reportagem. Todos se encontraram. Aí virou essa massa de gente que fez muito barulho. Onde tem coisa que vai ser benéfica para a sociedade, nós estamos lutando. Equilibrado num barranco, um cômodo, mal acabado e sujo. Porém, seu único lar, seu bem e seu refúgio. Cheiro horrível de esgoto no quintal. Por cima ou por baixo, se chover será fatal. Um pedaço do inferno, aqui é onde... Em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, o MTST atribui o aumento das ocupações ao preço dos aluguéis. Apesar da queda registrada nos aluguéis em maio e junho deste ano, a alta acumulada chega a 98% de 2008 para cá, segundo dados da FIP. A inflação no período foi de 54%. Deputado Orlando Bolsoni, veja só. Essa mesma reportagem da Folha de São Paulo mostra que áreas invadidas, onde aconteceram as reintegrações de posse, voltaram a ser ocupadas. Uma das áreas, em Cangaíba, na zona leste da capital, voltou a ser invadida após quatro anos. 2.500 famílias vivem lá atualmente. A matéria ainda informa outros três casos de reocupação. Deputado Orlando Bolsoni, Parece que esse trabalho de ação judicial, ação policial e reintegração de posse não vai ter êxito se as políticas públicas não conseguirem acompanhar as demandas da população por moradia. É isso? Qual a sua avaliação, o senhor concorda? Primeiro, essa ação, ela é uma ação, quando procura trabalhar no sentido de uma área, nós vimos aí a área que já é, porque adquiriu para a finalidade de se construir, de se construir casas, habitação social. Quando se construiu a habitação social, na maioria dos programas se beneficia, inclusive as pessoas que estão, as pessoas que estão alocadas naquele espaço. Então, esse é um ponto. A OCDHO, em especial, eles procuram mediar, eles têm um setor social, onde eles procuram ter entendimento, a Secretaria da Habitação do Estado, também a Secretaria da Habitação da Prefeitura, de mediar para evitar possíveis conflitos, inclusive buscando um suporte. Uma explicação é a demora, é um caso citado de quatro anos, então a demora de quando desocupa até a entrega final da construção. Tem um outro componente, é a questão dos custos dos terrenos, em especial na grande São Paulo. Hoje o Estado de São Paulo, ele, há uma integração com o governo federal, o Estado de São Paulo, banca parte, por volta de 20 mil reais em cada unidade. Então, também os custos têm a ver. E demonstra também a forma como que o país, como um todo, as metrópoles em especial, foram urbanizadas. O que na Europa demorou 200 anos, essa migração, a urbanização das cidades, aqui em menos de 50 anos, hoje, mais de 80% da população vive em cidades e metrópoles. Então, é um desafio que tem que continuar sendo enfrentado, mas a prevenção sempre é melhor do que chegar à questão judicial, que aí, além de ser demorado, de ter alto custo, mas, além de tudo, tem um custo social no sentido de afetar diretamente aquelas famílias que têm que deixar o local por determinação judicial. Deputado Márcio Camargo, o senhor que tem a gestão pública como uma das suas áreas de atuação, como é que o senhor pode nos ajudar a entender essa questão da moradia? Então, eu já fui subsecretário de Habitação no município de Cotia e o deputado Bolsonaro lembrou muito bem que o Estado de São Paulo tem essa política e de ajudar o programa federal do Minha Casa Minha Vida. Nós ficamos quatro anos tentando implantar no município, lá junto com o prefeito, o projeto Minha Casa Minha Vida e não consegue, porque a área de São Paulo é muito mais cara do que uma área no Nordeste. Então, o mesmo preço que o Minha Casa Minha Vida do governo federal coloca para o Nordeste e conversa para São Paulo. Então, não daria. Então, com esse programa da Casa Paulistana, veio incrementar com até 20 mil reais a mais e estão saindo os primeiros projetos habitacionais da nossa cidade. Estou dando um exemplo de Cotia aqui, onde eu fui secretário, mas nós temos um déficit habitacional mais ou menos de 5 a 6 mil moradias e com essa política do governo do Estado, nós já vamos até o final do ano que vem entregar mais ou menos de 2.500 a 3 mil unidades. Então, reduziu a 50% lá. É lógico que existe, Mauro, muitas coisas por trás de tudo isso. Nós tiramos, desfavelamos algumas áreas lá da cidade, pessoas foram para o apartamento, mas o que é o mais difícil é tirar da pessoa que ela não mora mais numa favela, numa comunidade. Ela vai ter que pagar um percentualzinho de água, um percentualzinho de luz. Você sabe que teve casos na nossa cidade que as pessoas começaram a vender pia, vaso sanitário, porque eles não usavam isso no apartamento que eles foram para o apartamento. Eles abriam lá o terceiro... Não é geral, mas houve casos. Abriam e jogavam o lixo lá do terceiro andar, lá. Então, a gente colocou os demais programas também, um assistente social dentro do complexo. Então, elas têm aula toda, são obrigatórios até a permanência lá para aprender a conviver em comunidade civilizada mesmo. Isso foi o ponto mais difícil. E também, o que eu vejo e que nós enfrentamos também foi a comercialização. As pessoas invadem, depois começam a pagar aluguel de uma área que não é dele. Eles falando ali R$ 500,00, um aluguel de um barraco. E, geralmente, o dono do barraco não é o dono do imóvel. Ele foi lá, existe um pequeno comércio também. A gente sabe, sabe que isso não é generalizado, são pontos específicos, mas que a gente também, como órgão público, podemos ajudar a combater. A Prefeitura de São Paulo, o deputado Márcio, tem uma meta de 55 mil moradias. Até agora foram entregues 4.994 casas. É uma meta realista, 55 mil moradias? É muito pouco, né? É muito pouco pelo tamanho do déficit habitacional aqui. E eu acho que temos que conversar mais. Eu acho que, independente de partidos políticos, governado pela cidade de São Paulo, governado pelo governo do Estado, governado pela nossa nação, nossa presidente, tem que ter ações conjuntas dos três governos aqui. E não é só a cidade de São Paulo que é culpada, não é só o Estado. Eu acho que tem que ter mais diálogo entre si. Eu acho que os três... E a iniciativa privada agora também, com essas PPPs de projetos habitacionais também que o governo do Estado lançou, eu acho que todo mundo ganha com isso. A população ganha, a iniciativa privada que entra participando também, colocando dinheiro nesses projetos habitacionais, e aí toda a população ganha. Tem o projeto Minha Casa Minha Vida, do governo federal, deputado. Agora, em setembro, entra na terceira fase. E os dados aqui, o objetivo de três milhões de unidades a serem construídas até 2018. O senhor acha que em algum momento haveria um equilíbrio entre a demanda e a entrega de casas? Eu acho que sim. Se o governo conseguir cumprir, né, esses três milhões de habitação aí, eu acho que vai ter um reequilíbrio aí. Eu acho, mas eu volto a dizer que tudo vai depender da educação. A gente tem que começar lá de baixo. Não adianta esperar acontecer para depois fazer. Educando as pessoas, como eu falei, nas moradias, no grande índice hoje de filhos, né, hoje a população vai crescendo a cada minuto que você passa. Você passa num terreno lá, duas semanas depois já tem uma área invadida, e várias pessoas morando, né, onde é que eles estavam, né. Então, está crescendo muito rápido. Mas depende da educação. Mas eu acho que o principal, estou com o professor aqui do meu lado, mas o Brasil, São Paulo, nossas cidades têm que investir cada vez mais na educação. Formar cidadãos mesmo, comprometidos mesmo, no crescimento da população, responsável. Nós queremos agradecer a presença do deputado Orlando Bolsoni, que mesmo com a agenda apertada, concordou em participar desse primeiro bloco do Conexão Assembleia aqui com a gente. Deputado, muito obrigado pela presença. Uma honra, oportunidade, temas importantes, e de aprender com o nosso deputado Marcos Camargo. Nós vamos agora, com o Conexão Assembleia, para um pequeno intervalo. No próximo bloco, você vai ver a realidade dos jovens que vivem em comunidades carentes e a luta para transformar a violenta realidade. Até já. O Conexão Assembleia está de volta. Hoje nós já tratamos sobre o alto custo de vida e também do déficit de moradias em São Paulo. Aqui em nossos estúdios, o deputado estadual Márcio Camargo, do PSC. Nosso assunto agora são os jovens. A repórter Priscila Silvério foi visitar o bairro de Jardim Vista Alegre. A região já foi conhecida pelo alto índice de violência e hoje quer mudar esta realidade. Por isso, resolveu investir em lazer e cultura para os jovens da comunidade. Nós estamos no bairro do Vista Alegre, na região da Brasilândia. Agora são 5 horas da manhã. É um friozinho. Nós vamos conhecer a rotina do Everton. Um rapaz de 19 anos que trabalha, estuda e ainda consegue tempo para se divertir. Vamos lá? Licença. Todo dia é essa rotina? Isso. Cedinho. E que hora que você dorme? Eu dormo uma hora da manhã. Porque eu chego da faculdade, eu come, tomo banho, chego meia-noite e dá até uma hora da manhã. Tá, já são quase 5 e meia. Bora? Bora. Então vamos. São três ônibus, né? E daí... E três horas de viagem. Puxado. E Everton não pode se atrasar. O ônibus passa pontualmente às 5 e meia da manhã. São três até o bairro do Itaim Bibi, na zona sul da cidade, até a empresa onde trabalha como auxiliar administrativo. Everton embarcou neste micro-ônibus, no Vista Alegre, em direção ao terminal Vila Nova Cachoeirinha. Acabei de chegar no terminal, vou pegar o ônibus agora aqui para Santana e vamos encarar a fila, né? E então, no último, com destino ao Itaim Bibi. Todo dia você consegue chegar no horário? Sim. Mas você sai? Bem antes, isso. No final de semana, o Everton se torna uma outra pessoa? Uma outra pessoa. É. Uma outra personalidade. Me conta. No final de semana, eu vivo para a música, né? Para o rap. E faço esporte também, skate. Gosto de andar com meus amigos, ficar no portal, roda de rima. Já sou outra pessoa no final de semana. Outra vestimenta e tudo. A gente vai conhecer o Everton, então, do final de semana. Claro. Do seu lado eu fico louco, eu fico fora do normal. Só quero te encontrar pra dar... O ponto de encontro de Everton com os amigos é nesta praça, construída há dois anos por iniciativa da Associação Comunitária do Bairro. Vou te dizer, aqui é o seguinte, é Lúcida cantando, o palco é 11 e 20. Vou te falar... Enquanto os meninos dão um show, lá na quadra, Maria Aparecida, Ângela de Deus, mas se eu chamassem você aqui, ninguém sabe quem é. Como que eles te chamam? Eles me chamam de Tia Quequê ou Negra. E é a Tia Quequê que, junto com outras pessoas, organizam esses encontros? Sim, não é a Tia Quequê, é nós da comunidade. Porque assim, hoje a comunidade, ela quer fazer a diferença. Ela quer trazer os talentos, os jovens talentos da comunidade, junto com a escola, trazendo a cultura, tanto pra dentro da escola, e mostrando que o nosso lixo, hoje é o luxo. Isso aqui são caixas de leite, que elas são trabalhadas pelas mulheres, pelas senhoras. Tem as meninas do pano de prato, que fazem pano de prato. Isso aqui é vendido na comunidade. Aqui são as tranças? Olha que bacana! São as tranças afro, no projeto Afrodescendente, que isso daí vem do afro, que as meninas fazem muito bem. O que mais sai aqui é as tranças afro. E não é só pra menina? Não, tem idade, é sem idade aqui, sem limite de idade. Nós poderíamos estar tirando muitas crianças da rua e até impossibilitando ela de entrar no mundo do narcotráfico, do crime. Você tá entendendo? O objetivo é ensinar com cultura, mostrando o artesanato da comunidade. Que isso tudo é criado aqui, gente. É criado aqui. E as pessoas passam todos os dias e não vê. A gente quer fazer dessa feira uma feira grande, uma feira que vai dentro das escolas, com show, mostrando isso aqui, o trabalho da comunidade. Eu fico fora do normal, só quero te encontrar pra... Esta é a única opção de lazer para esses jovens em uma região que é carente. A cada dois meses acontece por aqui um show. E quem quiser se apresentar pode. Me encontro com o Everton bem diferente. Hoje ele é rapper e está com o amigo Kaique, funkeiro. Os dois vão se apresentar nesta tarde. Para esses jovens, um espaço como este, por mais simples que seja, é importante dentro das comunidades. A gente mistura o amor também, o que a gente vive às vezes também. E eu particularmente gosto de imitar um pouco o hip-hop americano. E chega o momento da apresentação deles. Os estilos, que são rivais, se unem no palco para pedir paz. Everton Oliveira vai mandando a improvisação. Eu quero ver todo mundo vai levantar a mão. Aqui na Zona Norte, é Zica mesmo. Você tá ligando que nós não temos preconceito. Essa chegar pode ser de qualquer coisa, qualquer raça ou qualquer ritmo. Uma mistura, o mano vai mandando beatbox. Já falaram que o mano não é cheiro, a fruta vai mandando. Um salve pesadão, cadê o Lu? Manda um salve, meu irmão. Deputado Márcio Camarco, transformar a realidade desses jovens pela falta de opções, pela questão da violência nas periferias, não é uma tarefa fácil. Qual seria o primeiro caminho, o primeiro passo? Bom, eu acredito muito, justamente nós vimos aí, o terceiro setor, né? O terceiro setor nos ajuda, ajuda o governo, ajuda a sociedade e ele entra onde o governo não consegue entrar. São as ONGs. As ONGs, nessas partes culturais, você vê promoção ali, a gente viu, acho que não tem poder público envolvido ali, reuniram entre eles, assim. E você sabe, Mauro, que eu trabalhei o meu projeto em campanha política e sempre eu lutei muito em defesa da família. Sou do Partido Social Cristão, o partido que defende a família em todos os sentidos. Hoje a família está muito degradada justamente por causa das drogas. Em qualquer camada social, da mais humilde possível, da mais alta possível, sempre tem as drogas. E nós reunimos sempre, semanalmente aqui na casa e discutimos esse assunto, tem a frente parlamentar em defesa da família, mas sempre houve o combate, a prevenção às drogas. E quem ajuda mais a prevenir são as ONGs, dando lazer para as crianças, cultura, levando esporte. Eu acho que a comunidade de baixa renda, as dificuldades são maiores mesmo, porque não tem muita opção de lazer. Nós estamos trabalhando bastante com praças e academias ao ar livre também para ocupar as crianças. Mas eu conheço, eu tenho um grupo de voluntários e até de alguns assessores políticos que visitam bastante ONGs e levam. O que a gente quer levar também é a nossa pequena contribuição a essas ONGs sérias que tem e tem algumas que não são tão sérias e acabam pagando, as boas acabam pagando pelas ruins. Mas temos muitas aqui na capital, no nosso estado de São Paulo, que fazem esse trabalho. Então, a gente tem visitado bastante as comunidades também. Eu acho que tem, o que tem dado opção para esses jovens são realmente essas ONGs do terceiro setor. Esse grupo ao qual o senhor referiu, esses voluntários, fazem palestras? Fazem palestras, eu faço parte da minha equipe também, um ex-alcoólatra, ele está há mais de 25 anos já sem beber, e ele dá palestras nas escolas, nas ONGs, ele cuida toda da parte documental das ONGs, que muitas querem montar também, não tem um certificado municipal ou estadual. Então, a gente tem feito esse trabalho formiguinha, mas que tem dado bastante resultado. Como é que mede o resultado, deputado? A gente mede, assim, pela comunidade depois. A gente visita depois de um certo tempo, né? Esse trabalho, antes de eu ser deputado também, já existia essa ONG, do qual eu convidei para fazer parte da nossa equipe, ele chama Donizete, trabalhava muito com álcool e droga, e ele tem trabalhando bastante nesses quatro meses que nós estamos na casa. Desde o começo do mês, ele tem visitado ainda e tem voltado em algumas ONGs lá e tem visto o trabalho. A gente está fazendo um documento também bacana, estamos levando sempre a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, tendo os programas do Estado que cabem a essas ONGs ajudar, porque é isso que eu falei, a ONG chega onde o poder público não consegue chegar, principalmente as comunidades mais carentes. E quando não é o terceiro setor, é o Estado mesmo que deveria intervir. Exemplos como Nova York, Tóquio, que trabalham políticas sociais dentro das próprias escolas e das comunidades. É possível ter esse caminho aqui? Não, é possível. Eu acho que também existe, né? O trabalho, a gente vê as escolas abertas aos finais de semana para a população, integrando parte cultural, que é muito importante. É o esporte e a cultura. Eu acho que é ali que tira a criança do mau caminho. E a religião também, Mauro, eu acredito muito nisso, ocupar a pessoa de uma religião, não importa a religião, ela dentro de um templo que fale de Deus, ela está afastada das coisas ruins do dia a dia lá de fora. Então, eu acredito muito, lógico, no esporte, na cultura e na religião para ajudar a afastar o jovem e formar cidadão economicamente viável, sustentável, sabe? Isso que é o mais importante, sempre na educação. Mas o fato é que o Estado tem tido dificuldade de entrar nessa área e aí que aparece o nicho para o terceiro setor atuar. Como é que o Estado pode ter uma atuação mais eficaz, mais eficaz? Eu acredito nas parcerias. Hoje é muito difícil ser funcionário público para cuidar de tudo. Até de um albergue. Um funcionário público cuidando do albergue é de um jeito do que uma entidade cuidando do albergue é outro jeito. Então, por isso que existem as parcerias. E hoje está um pouco mais dificultoso para você mandar uma emenda parlamentar para uma entidade. Você tem que mandar para a prefeitura, para a prefeitura repassar para a entidade. Mas por isso que tem que ter essa interligação muito. As entidades têm que procurar o setor público, sim. O setor público também tem que fazer esse trabalho. E a gente aqui, modestamente, faz essa pequena interlocução entre poder público e as entidades do terceiro setor. O que o Estado precisa fazer é um controle sobre quem está atuando no terceiro setor para ver quem também está fazendo de maneira séria e correta. Exatamente, Moro. Eu acho que existem entidades boas como existem em qualquer profissão. Você pega advogados excelentes, advogados não tão bons, políticos não bons e políticos bons, médicos bons, médicos ruins. E entidades muito boas que fazem o trabalho mesmo e entidades de fachadas que a gente acaba vindo e vendo aí no noticiário. E isso acaba denegrindo um pouco a imagem. mas é lógico, onde que tem que pôr o dinheiro da população tem que ser muito bem visto, fiscalizado. E eu acredito muito nessa parte do terceiro setor. Tive aqui na casa já uma entrevista com o pessoal do terceiro setor que trabalha muito com jovens, que o jovem estuda de manhã, à tarde vai para o terceiro setor e se ocupa na parte cultural, na parte acadêmica também, reforço escolar. Então, eu acho que tem que dar ocupação ao jovem para ele cada mês crescer. mais. É isso que é o mais importante. Para a gente finalizar, deputado, o que se observa a partir do trabalho desenvolvido pelo terceiro setor é que a sociedade está disposta a colaborar. Quando ela é chamada para isso, e mesmo sem ser chamada, ela é solidária, ela vai atuar, não é? Hoje eu acho que mais a sociedade procura o setor público para oferecer do que quase o setor público para a sociedade. Isso em qualquer área, em qualquer camada social, a gente tem integrações muito grandes. eu moro em uma cidade atípica, nós temos um distrito que é a Granja Viana de poder aquisitivo alto e um distrito de Calcaia do Alto também é um distrito mais baixo de poder aquisitivo, mas faz uma interligação muito boa. Então, o setor público está aí, a população, nós somos servidores públicos, o deputado, o funcionário da prefeitura, do estado, tem que atender a população que vai reivindicar isso. Então, é isso, a gente está à disposição para trabalhar, mas eu acredito muito na população, o bairro aí que nós vimos a reportagem, jovem trabalhador, dormindo pouco, trabalhando muito, estudando, tenho certeza que o futuro dele vai ser muito melhor do que foi até dos seus pais e com certeza é o estudo que vai prevalecer para ele crescer cada vez mais. Deputado, a partir de todos os assuntos que nós tratamos aqui hoje, a questão da alta de preços, moradia, problemática do jovem na periferia, qual a mensagem que fica em relação a esses temas em relação ao Conexão Assembleia que é voltado a trazer aqui para dentro do estúdio os problemas à sociedade com os parlamentares apontando as soluções? Bom, eu agradeço primeiramente a TV Assembleia a vocês e a abrir na população, acho que é muito importante nós aqui na casa, eu como os outros parlamentares recebemos diariamente alguns projetos também importantes para a população que a gente faz uma espécie de um filtro, tem muita gente importantíssima e cada projeto maravilhoso que chega nessa casa mas eu quero falar para você jovem acreditar, acreditar ainda na política tem coisas boas na política a política que pode ajudar a população quem não gosta da política é administrado por quem gosta de política então a gente está fazendo um trabalho também, Mauro, nas escolas para que as pessoas venham participar da política eu acho que criticar é importantíssimo tem que criticar muito mesmo nós estamos vivendo uma crise política no nosso país que nunca nós vivemos isso com volta depois também da inflação que a gente já começou a falar também desses problemas que vem afetado mas começou numa crise política uma crise econômica mundial que está gerando mas o Brasil não está conseguindo segurar isso mas eu acho importante a participação acredito muito o jovem o jovem tem que participar o mais velho tem que participar tem que discutir na sua casa tem que discutir sobre o dinheiro como eu falei da educação financeira dentro de casa mas é muito importante eu quero parabenizar vocês e agradecer a oportunidade nós agradecemos deputado Márcio Camargo a presença a colaboração a gentileza com a gente no Conexão Assembleia o Conexão Assembleia fica por aqui agradecemos ao deputado Márcio Camargo do PSC e no próximo Conexão Assembleia nós vamos discutir os temas ligados a mobilidade o deslocamento das pessoas que tem necessidades especiais e também o trânsito caótico das grandes cidades tchau até lá